O A.C. está mutado. És sempre o último a ter som, A.C. Eu acho que há alguma coisa contra ti. Alguma espécie de movimento contra o teu som, não é? E é match point, senhoras e senhores, para o último jogo da noite. For the win está a ganhar 2 a 1 frente aos Kik. O Wyrton está a final. Boa, sim, bom timing. Só me tiveste de roubar o microfone para o fazer, mas bom timing. Vamos esperar que o A.C. esteja aqui desmutado, não é? Eu ouvi um barulho, acho que até a alma não sou eu. És, 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 és? Não. Não é? Mas, em todo caso, Kik for the win, Kik a perder 2 a 1 contra a for the win. Se não me querem aqui, digam logo. Podemos estar a ver algo inédito na história de 4 anos, não é? Longos antes de LPLOL, que é ter pela primeira vez um novo campeão. Neste caso seria a for the win, que foi a equipa que sempre esteve mais perto. Já jogou por 4, 5 vezes a final, por 3 vezes forçou o último jogo. E, portanto, será aqui algo a ter em conta. Será que eu estou de volta? Acho que sim. Ok, agora sim. Obrigado por me ter encurtado a introdução. Devolver um teu voz. O quê, o quê? Devolver um teu voz. Devolver um meu voz, é verdade. Eu ainda tentei falar para o time, mas não deu. Agora, vai voltar o Luchace. Está ao seu posto de lado. Isto foi uma das coisas que nós tínhamos discutido, que foi falta de comunicação, mas o Luchace vem agora combatar essa faca trua. Exatamente. E agora, se a equipa dos Kik quer continuar a vencer na Moschel para LOL, aqui neste segundo split, tem que ganhar dois jogos de seguida. E acho que o primeiro passo para chegar lá é não ser terrível no ar de game. É verdade. Inevitavelmente é algo que temos visto. Temos visto três early games muito fortes da Fort Wayne, três early games com faltas de comunicação, a sinergia que nós estávamos habituados a ver de Luchace Chico, Luchace Trucolas, nenhuma destas encaixar, nenhum 2v2 mais forte. E depois o draft. O draft, eu acho que a Fort Wayne tem estado... Os Kik têm tido os champions que eles querem, provavelmente, não digo isso, mas a Fort Wayne parece-me super confortável. E assim, eu acho que é seguro dizer que nos jogos em que a Fort Wayne está a ganhar o early game, que é na bot lane, que é Alternative e Joe na bot lane, até estavam dominando no jogo anterior, mas houve uma falta de foco e uma falta de orientação para onde é que era a orientação que os Kik queriam ligar a jungle. Se eles estavam focados na top lane, se ele tivesse abdicado daquele top side pressure ao reativo para começar a ganhar control no bottom side do mapa, para fazer jungle vertical, ele não tinha de ter tantas perdas, mesmo a nível de CS input, e teria de ter uma pressão muito maior na bot lane do Alternative e Joe. Agora, Kik no blue side, first run vai ser o Zillion. Fort Wayne no red side, first run é o Ultran. Eu quero recordar o quão impactante, obviamente, o blue side está a ser, mas para além disso, jogar blue side contra uma Fort Wayne é muito complicado mesmo. Porquê? Porque eles têm um respeito tão grande por este Zillion Gangplank, que força sempre estes bans quando existem outras powerpicks, como é, por exemplo, o Atrox, que aconteceu no jogo anterior. E desta vez gosto de ver a adaptação, não há Atrox a passar. Sim, a Atrox aqui, o ban é muito bom. Horn dos Kik, provavelmente vamos ter aqui algum tipo de pro blockado também, sem dúvida. Kindred passa, Thalia passa. Podemos ter a Kindred como first pick dos Kik. Será que o Lucien se joga Thalia? É essa a questão que nós temos que fazer. Ele já jogou, ele já jogou Thalia, portanto, em teoria, pode ser uma opção. Eu sinto aqui que o Gragas, assim, Kindred estando o Open, eu ainda agora estamos a conversar aqui por acaso, sinal, eu sugeri, talvez, com uma Kindred Open, o plasma possa ir buscar o seu Gragas Sport e por isso não haja assim tanto perigo com esse tipo de escolha. Mas agora não vai dar, porque agora a FordWin vai ter que colocar o Brom aqui, possivelmente, porque há um Lucien. E então a FordWin, essa ideia realmente era muito boa, trazeres o Gragas Flex e depois deixá-lo na última da hora contra a Kindred of Sport, mas eu acho que a FordWin nesta rotação tem que trazer o Brom. Ou não! Ou não! Ou não! Tensas a Rakan para ter pressão early, para ter aqui algum skilling adicional, forçar os Kik fora da pique do Brom, porque o Rakan está alocado já. Vai ser o mesmo, vai ser o mesmo. Portanto, já sabemos que temos o Rakan, podemos presumir que talvez uma cheia apareça agora ou a seguir, não há pressa em picá-lo agora, portanto podem tentar eles mesmos ficar com a Kindred, se quiserem. A ver, vamos. Porque eles vão picar aqui a saia, fazem já a rotação, cuidado em que era e suporte. Eu não sei se concordo aqui com esta prioridade para a saia. É uma pressa que neste momento não faz sentido a ver. Já o Adi! A única coisa que eu vejo aqui é não mostrar, é não mostrar nada. Eles não queriam mostrar a Kindred para não levar com o Gragas, era isso. É, é viável. Agora tu vais ter que colocar um Gragas e dá-lo ao Reativo. Não sei até que ponto é que seria aqui a tier list do Reativo, mas por agora nem Kindred vai sair, vai sair o Brom. Eles vão trazer o Brom de Lucien. A fora da unha eu acho que tem que evitar aqui isso, com a pique do Brom. Eu percebo a Shaia Rakan, mas eu acho que era melhor o Brom. Brom, Kindred e depois o Gragas de Lucien eles nunca vão fazer, tinha que ser Gragas no Lushaze. E eu continuo a dizer, a Kindred por si mesmo, mesmo contra o Gragas, é super forte. E agora tens aqui uma last pick em BlueSide e vai ser mesmo a Kindred assim. Não vão deixar passar, vai obrigar a Fort Wayne a picar aqui o Gragas, com certeza. Em teoria seriam um Gragas, não é? Mas agora também tens a questão de, será que não vemos aqui um Zac novamente o Reativo a aparecer e tens aqui um combo com um Rakan, Zac muito forte, que o Fort Wayne já já jogou várias vezes. Não, e de facto o Zac tem uma desrupção muito semelhante à do Gragas, tu estás a tirar pessoas de dentro do Ultimate. Aliás, até pode ser melhor porque o Zac prima em roubar pessoas de dentro do Lams'Respite. E cá está. E ele mesmo o Zac aqui é alocado aqui frente à Kindred pelo Chase. É uma competição muito Fort Wayne. Estes jogadores do lado da Fort Wayne são champions que nós vemos a ser jogado e venço por parte destes jogadores. É verdade, e agora a Fort Wayne vai ter a counter-peak, será interessante perceber para onde é que eles vão usar a counter-peak, porque midi e top dos que estão em aberto, ou seja, a Fort Wayne vai escolher que counter-peak é que quer dar. Sendo o Zac e sendo o Frozen, o Frozen está mais com, provavelmente, habilitado aqui a receber a counter-peak, tu tens a Oriana do Zac aqui, em último caso. Mas eles aqui matam dois coisos com uma cajadada. Ah, é. Sim, foi, foi. Mas aqui, mas o Bande do Vladimir matam dois coisos com uma cajadada. Sim, sim, é verdade. Tira um troco-lax e tira um chico, é um flex-peak que os Kiki não vão ter aqui acesso, portanto, vai-se recimir ao último pick aqui do lado da Fort Wayne. Kiki, com o primeiro Bande vai ser no twist-y-flake que nós falámos ainda agora, do Zac e não vai ter acesso a essa comfort-peak, mas a pull do Zac aqui é um oceano. Sim, passa pelo Victor também, não sei se os Kiki querem tirar o Victor, provavelmente não querem. O Victor levou um pequeno buff neste patch e ele já trazia muitas vezes o Victor antes desse buff neste split. Mundo também tirado, o Mundo aqui também gosta de ver este Bande do Mundo a aparecer da Fort Wayne. E os Kiki, a Nivea ainda está em contestação, ambos os Milenas ainda jogam e tiram mesmo a Oriana do Zac, porque eu acho que eles estavam naquele pensamento que eu disse, que era o Fort Wayne aqui pica Oriana, blind, e depois deixa a last pick ainda por cima para o top, e eles evitam isso. Se tu guardas mal a Kai ao front, ficas bem, ou dás-me a Poppy. Ok, vais dar a blind pick ao Shaggy? Aliás, a counter pick ao Shaggy. A Poppy é interessante por várias razões, pois se tu entres para cima da Kindra, a Kindra não sai. Se tu estás esperando se funciona contra o Kay da Kindra. E aí, podes mandar os targets para fora do ultimate dela também. Indubitavelmente, e também te vai permitir, vai-te limitar aqui a pull potencial dos Kiki no top, acima de tudo. Estou curioso para ver o que é que o Trupulax tem aqui preparado para utilizar contra esta Poppy. O Mawkay está em falta, o Gragas é a opção. Gragas top? Gragas top contra... Não é um matchup que eu acho que seja particularmente bom. Aliás, o Gragas gosta tanto de usar o seu E, tanto de entrar, ajuda-os para sair, e a Poppy cancela por completo. Sim, este Gragas, eu consigo vê-lo de mid até. Ok. O Joe está aqui a fazer hover do Bart, que é o seu classic pick. Aqui é um fan favorite, mas vai ser mesmo Gragas top. Ainda não sabemos, efetivamente, o pick. Vai ser o Ryze colocado aqui para a mid-lane dos Kiki. Eu não gosto muito de Ryze contra Zack. Faz-lhe andar um bocadinho o FN há pouco, não é? Se ele te sai em cima, o que é que tu realmente consegues fazer para sobreviver? Ou evitas realmente o knock-up? Sim, a partir daí é muito complicado. É complicado lidar. Forduin agora. Vamos ver o que eles vão dar ao Shaki. Zoe a ser over. Não me parece que vai ser a Zoe, se estivesse a pensar, mas pode sem dúvida ser aqui a escolha. E é ok, é o Galio. Comp extremamente tancada no lot da Forduin. Falta um bocadinho de dan nesta composição. Falta. Eles vão focar todo o damage que eles têm no Last Wolf. Admitidamente, o Shaki vai ter damage com o Galio, é verdade. Sim, ele deve ir full AP, como estamos habitados a ver agora. Não vai ser um DPS tão relevante, mas sem dúvida nenhuma vai ser chato de lidar. Foi um draft interessante. Os Kik a picarem o Gragas top, quando a Forduin já não ia quase certeza picar o Gragas, porque teria que ser Gragas meio. Pronto, vamos até admitir que não saía aqui uma opção. Podia ser top na altura. Podia ser top ainda. Ah, não, o Poppy foi picado primeiro. Estava o Poppy, estava o Poppy. Portanto, só podia ser Gragas meio. Portanto, eles a quererem mesmo jogar com este Gragas top. Havia muitos bans. Havia o Mundo, havia o Horn, banidos. Aqui outros tanques em impossibilidade. Maokai. Maokai, por exemplo, ainda estava open. O W do Maokai não é parado pela Poppy. Não é, não é, não é. Porque ele torna-se um targetable. Verdade. Dois ter events, torna-se um targetable e passa por cima do W da Poppy. O problema é que, com o Arkin Smash, ele também não vai conseguir afastar a Poppy. Há um fator também importante, não é? Nós muitas vezes pensamos no ultimate de Kindred como, ok, é bom para a nossa equipa não morrer. Mas se a equipa adversária tenta usar isto e o T-1 Gragas, tu podes literalmente só tirar do ultimate o Kindred e os adversários. Também é uma possibilidade. Também é uma possibilidade, exatamente. E é bem visto e pode também abrir a possibilidade do Gragas aparecer com a Kindred e contra a Kindred. E eu ali tirei a Ford, aquele já é a Rakan. É para não demonstrar nada, mas ali eu teria feito a rotação que os Kik fazem a seguir. Que é o Braum Kindred e não sei o que é que os Kik vão responder, mas já não poderiam fazer a Rakan porque já está o Lucian. Não sei que suporte é que ia andar com o Lucian. Provavelmente não iriam picar logo ali. Eu acho que ali a Kindred e o Braum seria relativamente mais forte. E não sei até que ponto é que não tens a Shaia, se quisesse, na mesma. Fica-se com o Roberto. Do lado da equipa da Ford, ainda tens agora um early game que não é tão dominante como vimos. Tem um equipa mais tanky. Mais à espera do scaling da Shaia, exatamente. A Kindred tem imensos temas também early on, desde as fases iniciais do jogo. O problema aqui é se a Kindred... Dá um bocado de janela aos Kik para dominar um bocadinho no early game. É verdade. A questão é se eles vão dominar o early game. Nós já vimos que o early game dos Kik, a nível de decisões, podem ser um bocadinho falaciosos. Agora aqui a questão é que a Kindred gosta muito de estar a ganhar e a Kindred é um champion de ganha mais. Quando está à frente, vai mais para a frente. Não há um champion de jogar atrás. Porque tu ficas sem acesso a marcas. Se tu estás a jogar sem controle do lado da jungle. E também torna-nos um bocadinho previsível no sentido em que as marcas aparecem para toda a gente. Sim. Em último recurso, pode ser um ADC se o jogo demorar 50 minutos. Pode ser mais um ADC que pode fazer a diferença, não é? Mas, obviamente, não podes partir deste proposto. E, obviamente, as marcas são altamente importantes. E, muitas vezes, a sorte vai ditar onde elas vão que ir. E aqui vamos nós, Summoners Rift, para o quarto jogo desta série à melhor de 5. Em que a Fort Wayne vai entrar numa vantagem de 2 a 1. Fort Wayne no Redside Kick e Esports no Blueside. À percura do empate para ir a jogo 5. É o tudo ou nada agora para os Kik que querem reter o título de campeões nacionais. E é que, para fazer isso, vão ter que ganhar este jogo. E o próximo serão aqui duas vitórias seguidas. Mas, é a única maneira, é a única maneira para os Kik que revalidarem novamente esse título de campeões, que sempre foi deles. Apesar de não terem lá chegado constantemente em primeiro lugar. Mas é a primeira vez que eles estão, como tu disseste, 2-1 contra a Fort Wayne nestas fases finais. Contra a Fort Wayne, sim. Obviamente, isto é o segundo split. Isto não é ainda a grande, grande final. Mas, obviamente, perder uns play-offs seria uma estreia para a equipa dos Kik. E, ao mesmo tempo, uma estreia para a equipa da Fort Wayne, porque ainda nunca os conseguiu vencer. Aliás, nenhuma equipa para além dos Kik que algumas vezes fez. E agora? Com o low chase a começar do blue side, não vai me transpor para o red side. Ele deixou a informação que estava top e vai reciclar para o bot side. Vai deixar a Fort Wayne a adivinhar onde é que ele vai começar, enquanto que os Kik têm a informação que o reativo está no seu red buff. E a Shaya... A Shaya e a Raikan vão, então, para além de sim, ter que ajudar o seu jungle, enquanto que o Brom Lushan vão ter que dar ali aquele pull. Little tempo nas maus do Last Wolf é aquilo que temos visto mais a sair na Shaya ultimamente. Sim, mas olha a decisão com o Plasma atrás. Este é o queijinho do Lushace. A nível 2, Plasma Lemon tem Guardian, portanto vai dar aqui um shield adicional ao seu AD Carry. Lushace no arbusto, Last Wolf e Plasma Lemon andarem overpush. Vão ser surpreendidos aqui com uma cabritinha dentro do arbusto. Tem que ser um flash Q por parte do Joe para ter a certeza que sai uma stack. E lá está, dito e feito, está lá, double stack, está lá em cima do Plasma Lemon, ele tem Ignite, ele já flashou e vai ser o first blood a cair a favor dos Kiki Esports para o Alter que usou o Hill. E cá está. Eu sei que o Plasma já tem um bocadinho de stress post-traumático com este tipo de jogadas. Ele já tinha dito, o Lushace é rápido e é isto que ele faz muito bem, especialmente em LANs, ir a buscar este tipo de jogadas tão inesperadas. E olha, funcionou tão bem para eles. E isto é o que o Lushace traz, estes plays mais fora da caixa e efetivamente ele sacrificou-se um bocadinho ele próprio em prol da sua botlane e obviamente foi mais cura. Ele nem meteu marca para não denunciar. A questão que nós temos de debater é se isto foi o Word, porque claro, o Lushace flashou, Alessante usou o Hill, Joe usou o double sub, mas enquanto no lado da Fordowin apenas tiveste o Flash e o Ignite do Plasma Lemon a ser usufruído. Será que foi o Word por um first blood? Eu acho que é o Word que tu queres ter o melhor early game possível. E isto pode-te ajudar a que tenhas maior domínio numa landing que já pode chegar alguma tua press. Mas realmente foram muitos recursos investidos, isso é inevitável. E pronto, aqui o Joe tem que ser ele o primeiro. Se ele falha aqui o Flash Q, isto não vai funcionar. Exatamente, e ele joga bem. Double shot do Lushant também faz com que esta play seja muito, muito fácil. Havia o setup, esta play é aqui X, mas eu acho que é pensada logo ali no loading, que a sair o Lushace avisa logo que vai fazer isto. O Chase agora aqui a circundar a midlane. Na à procura de um encaixamento sobre o Shaki. Marcas a surgir no mapa, mas é do lado da Fordowin que é a marca da Kindred desencontro. Portanto, vai estar aqui acessível ao potencial counterplay do Reativo, que encontra-se a nível 3 juntamente com o Chase. Xica midlane para já a safar-se bem contra o Gali do Shaki. Olha aqui, Reativo botlane. Reativo está na botlane. Sai o Lushant Slingshot, força o flash do Alternate, que são Summoners down em ambos os botlaners dos Kik. É verdade, e é aqui um ganho bem sucedido por parte do Reativo, força o flash. A plasma lembra começou com o item de suporte azul. É uma opção, tens de saber aproveitá-lo. Olha o minimapa, olha o triângulo daqui, o Moroso que está a ver. O Chase vai vir de cima, o Joe de baixo e o Xica à frente. Olha lá o Runic Prison juntamente com tudo e mais alguma coisa que têm para atirar para cima do midlaner da Fordowin, que vai garantir uma kill para o Chico e uma marca para o Lushace. E é estas plays, é exatamente isto que faltava aos Kik neste early game. Este tipo de plays, este tipo de sinergias, este tipo de comunicação, haver uma call que esta play vai sair e a sinergia fazer o resto. Exatamente o que eu estava a referir, que o 6 traz aos Kik e que lhes estava a fazer falta. E eles já em duas vezes fazem isto muito bem. E todas as lanes têm condições para que estes gangues tenham sucesso. Repara, o Chico deu ali flash EW, vai ter ali quase 2 segundos de route. E depois tens o Brom também a aparecer com o seu passivo. Não há ali muita margem de manobra para o Chico sobreviver. O Chico se apropou, saliu daquela situação por pouco. O Chico podia ter investido num flashdown, mas não o fez. Não sei se ele tinha informação sobre o Chico tinha ou não flashado. Isto é um muito mal tratado. Agora vai exato a propão de lane, já tem tira de goddess. Com corruption potions também já se tacaram a seu favor. Portanto, early game importantíssimo para o Chico, como vocês estavam a referir. 1.300 gols de vantagem para a equipe no blue side. Sim, e o que também é aqui por debate, que é o primeiro back do alternative comparado ao primeiro back do last wolf. No AD carry que não tem um TP. Isto é muito, muito forte para o alternative ter um back muito, muito melhor. Quando até o TP está do lado do last wolf. Portanto, em termos de duelo, ele já ia ter vantagem porque tem um summoner spell a mais. E mesmo assim, além disso, tem agora um back muito melhor, derivado àquele first load. O last wolf é para tirar proveito deste blue item de suporte. Vai ter que realmente aqui fazer algumas trocas. É verdade. Acertar alguns Qs, porque senão... Bem, já é a segunda vez aqui que o alternative estava com as penas. Não está a medir bem ali a quantidade de penas com o que vai levar. E agora isto tem marca? É importante saber. Acho que não. Não me parece. Portanto, vai continuar ainda com 0. Ah, não. Foi uma marca, foi. Foi? Foi uma marca. Ok. Aquilo foi uma marca no loot chase. Portanto, duas marcas ou uma? Uma apenas. Já vai com duas marcas. A outra será naquela da mid lane. A outra foi da pick na mid lane, exatamente. Portanto, duas marcas é aqui um bom início para a Kindra. Costa muito de... Tem que chegar aos quatro, não é? Para ter aquele increase range. Já há aqui mais uma vez o ser abordado pelo loot chase. Mas desta vez ele vai utilizar o seu Justice Punch para se colocar em segurança. Ele não tem o seu flash disponível. Não usou frio dele. Tricolax aqui a dar chave ao EVE contra a Torre do Frozen. É curioso. Bem, eu sei que top lane muitas vezes não interessa àquela itemização. Mas é curioso aqui como é injusta esta itemização. Porque, repara, o Tricolax tem a maior parte de dano mágico. E pode-se dar ao luxo de fazer uma Bami Cinder porque está contra alguém de dano físico. Mas, do outro lado, o Frozen toma a mesma decisão. Mas está contra alguém de dano mágico. Ou seja, aquele item vai apenas servir para ajudar a puxar e ter alguma vida. E a evolução não vai servir de muito aqui para o Frozen. Pelo menos no match é 1 para 1. Agora eu vou aqui uma pequena invasão do loot chase e do Chico. Boa coordenação entre jungler e mid laner. Reactive vai ficar sem o Red Buffer porque vai se distanciar do nível 6 que ele tanto precisa para ter impacto em gangues de longo alcance. Vai ser relegado ao bot side da saúde do jungle. Claro que a visão dos Kik no top é muito, muito boa. E essa visão poderá tão muito bem ser utilizada pelos Kik. Fazer aquelas plays que nós vimos a Forlina fazer de explosão na jungle e adversária com dois, três membros neste early game. E é o melhor early game até ao momento dos Kik nesta série. E é um bom sinal, principalmente porque este é o jogo decisivo e provavelmente mais importante para eles. Porque é aqui um tudo ou nada. Malton Dragon agora no Summoners Rift também. Já há 7 minutos do jogo. Enquanto o Chase agora vai fazer o seu próprio Red Buffer. Reactive vai reagir um bocadinho tarde demais na resposta à invasão. Vai simplesmente colocar visão e recuar à saúde do jungler. Até de nível 6 do Lichace. Portanto o Lemus Rispy está disponível. Reactive ainda está a produto de Let's Bounce. Exatamente. Pode ter aqui então, pelo menos, jogar um bocadinho mais agressivo ainda nos gangues que pode ter pela frente. Mas não é propriamente fácil aqui tirar proveito. Na mid lane o Shaq não tem teleport. Mas já tem o seu ultimate disponível. Se o Reactive encontrar aqui um bom Elastic Slingshot, ele pode dar follow-up com o seu ultimate e double knock-up e bastante dano depois de serem follow-up. Pode ser perigoso até para um champion tão squishy como o Romão Ryze. Ryze que conseguiu entrar aquele first blood. Adianta-se aqui um bocadinho nesta league em scaling que o Ryze necessita de fazer. Está contra o Gal. Não é uma lane também fácil. Foi então a escolha que a Vordem até fez para lidar com este Ryze. E mais uma stack. E mais uma stack para a 15. Gratuito. O Reactive reagiu demasiado tarde à localização da marca e já lá vai com apenas uma galinha imposta no campo. O Reactive está muito atrás da partida neste momento. 20 minions atrás na jungle, que vale bastante mais do que minions normais. E para além disso, não está a gankar. Ou seja, está muito a andar atrás do Elshaze e o Elshaze está a ganhar em farm, em presença e em todos os aspectos aqui do que significa um bom jungler na partida. Sim. Eu queria deixar aqui a Kyndra de aberta nesta altura do campeonato. Tens uma resposta, mas não é uma resposta que seja agressiva o suficiente. O suficiente. Exatamente. É exatamente isso. É uma escolha aqui do Reactive que nós já conhecemos. E obviamente tem o potencial. Eu nem via no 1x1. Eu via mesmo em simplesmente dar autorotations à Kyndra de aparecer nos momentos certos e a Kyndra não está lá para o countergank e tu consigues vantagens assim. A não jogar o match-up por si mesmo, a jogar o jogo por inteiro. E é isso que o Reactive está a tentar fazer. Por exemplo, o Joe, procura o lessic slingshot, mas não encontra o álbum. Porque se ele saltar para o Joe, o Joe vai saltar para o Alternative e vai falhar. Mas ainda não foi avistado. Então, dos Kik não têm informação de onde é que se encontra o Reactive. Ele foi marcado pela Kyndra. Foi. Se não estão em erro. Felizmente a marca não revela a posição dele. Não. Isso era um bocadinho broken. Mão era. Isso era jeito. Mas ele já vê a outra marca, que é a botside. É verdade. Claro, se tu afalia-se de ser raro, aliás, é logo porque é. Clásics slingshot para o card. Sai o Plasma com o da Quickness, mas não encontra o alvo. Isto é normal. Fiquei muito de stress aqui à contraporta fora do in. Kik. Avoitarem em fora do in na tentativa do engage, mas não encontram o preciso. E eu acho que este play do Plasma revela posicionamento Reactive. Porque ali os dois full HP, se for 2x2, eu acho que ele nunca vai dar Ultimate. Na cabeça do Tosquik, acho que eles pensam isso. E portanto, eu acho que eles... Não me podem ter a certeza que o Reactive estava lá, mas acho que existe logo essa comunicação que muito provavelmente o Reactive estava a bot. É altamente suspeito, porque não é uma situação em que vejas Kill Pressure. Estás contra Lucian Brom, não estou ver aqui já errar que é full HP, conseguir assim uma kill do nada, se for acertar Ultimate não me parece ser possível. E agora, olha, vai ser começado pelo Loot Chase e acabado imediatamente. Ele foi para a evolução ali de Attack Speed na jungle, a vez com o Warrior, Bloodraiser. E isto significa que vamos ter aqui uma Kindert que vai dar muito dano contra estes tanques que vamos ter pela frente, do lado da equipa da Vordain. Vai conseguir tirar muita, muita vida a estes tanques, que é o que basicamente a Vordain tem em 3 das roles. Apenas a botlane não são champion tankies, porque de resto todos eles vão buildar bastante vida, no caso, e também resistências. Mas de resto, aqui um early game controlado pelos Kik, até o momento, lanes com o mesmo farm ou a ganhar e 2-0 no meu favor. Isto é um erro que os Kik continuam a cometer, que eles não puxam das vantagens que têm quando gostei. Tu tiveste aqui um começo bastante acelerado por parte da equipa dos Kik, mas agora na transição da entrada para os 10 minutos, eles estão-nos a acelerar o jogo, estão à procura de começar a farmar, à procura de ganhar em vantagem através do farming, não provavelmente a pressionar naquilo. Sim, principalmente a dar tempo à kinder de dar scale, e é através do farm, atenção no meio. Flash excellent shot, imediato bem para cima do Kik, mas é flashado a entrada do reactiv. É a única forma que ele tem que sobreviver a este tipo de ganks, não é flashar preventivamente e aqui vai conseguir sobreviver, e olha, vai ser oportunidade. Eu acho que o Lichace já foi buscar aquele campo, são estão a erro, portanto terá ganho mais uma stack, e agora vai conseguir dar um dragão também. E está a dominar o World Game, está a dominar o World Game à base, fez dois ganks ao início e depois está a dominar a base do farm e do Power Farming, e que incrível que a kinder consegue fazer. Três marcas de kinder, da próxima marca, já tens o Chico a tratar de... Deu a kinder, e vamos ver se eles têm um plano para parar, quando ela realmente estiver muito, muito forte, que vai ser daqui a pouco, e este back já vai ser muito importante. O plano deles vai ser teamfights, fundamentalmente. É o que a Fora do End está aqui à procura, mas a maneira que os Kik estão a jogar, eles estão a evitar teamfights ao todo. É muito certo também para pensarmos em teamfights, não é? Três minutos de partida. Agora, o que realmente vai ser importante ver é, tu tens uma espécie de mombo com o do lado daquilo da Fora do E, ali com o Zac Galio, mas depois da kinder parece que está o counter imediato a isso, não é? Naquela zona ninguém morre, portanto, aquele combo pode ficar um bocadinho dissipado. O problema é como naquela zona ninguém morre, é uma entrada perfeita para o re-active com o Let's Bounce. Também, mas eu estou a pensar em resposta ao engage, e não propriamente a resposta do re-active a esse ultimo meio. O re-active tenta a mesma play, mas agora a kinder está lá. É verdade, este aqui da calling, para limpar a melhor parte da wave, o Flash não é um gel igual da quickness, e o fight é mesmo para agirmos o Alternative, o Alternative tem flash, é puxado para trás, let's fast, o Alternative vai ao chão, atenção o Lampard e o Spite, estão em push, o Chase obrigado de flashar para fora, juntamente com o Joe, ainda tem alguns damage para dar, mas vão ficar por aqui com a pick no Alternative. Mas estava ali o Chico já a chegar, o próprio Galio, mas muito bem jogado da Fora do E, muito bem jogado do re-active. O plasma faz ali um engage que ele sabe que primeiramente vai forçar apenas um flash, mas o segundo já não tem hipótese ali de fugir. É muito inteligente aqui por parte do plasma, e ao mesmo tempo o re-active cai no momento em que acaba o charme. Portanto, o follow-up CC foi perfeito, não deu ali espaço de manobra ao Alternative, e depois, cá está. A kinder, quando saiu, podia dar ultimate no target que ela escolhia agora só para dar em cima dela, e isso nem sempre é o melhor para a construção para a banal game. Ou eles querem ir para cima do Luchace, promovem o dive e entram a Shaq com o Heroes Entrance, querem o Force Blood Tower, frozen em cima do Troclax. Cancelou o TP do Troclax, que está em full cooldown agora. E ainda pode ser aqui, e vai ser a Force Blood Tower a favor da Fordowind, com o Last of Frontal a conseguir o gol juntamente com o plasma. Ruta-se aí no jogo. Mas vamos ver então o que é que se passou aqui na replay. Aí está. Ele só vai flashar com o ultimate depois de garantir que saia o flash do Alternative, e quando o Luchace vai dar ultimate, ele é ali afastado o suficiente para garantir que ele estava em range. Vai garantir então ali aquilo muito, muito bem, muito bem utilizado, muito bem utilizado, acaba por ser ali então aquilo. Levam também depois o Luchace que sem ultimate arriscas a ficar debaixo da torre. E fastball turret e olha, o early game já está a começar aqui a pendurar novamente. Foi um erro que nós também vimos dos Kicks na European Masters. Eram early games bastante dominantes, mas eles padecem quando passam desse early game. Têm aqueles primeiros 5 minutos bastante fulminantes, mas depois disso parece que ficam sem gás. Estão ali um momento para respirar, para comparem as ideias, para voltarem no mid game. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E o Reactive está a jogar este sac muito bem, porque ele realmente não quer saber muito da Kindred. Ele quer saber dos ganks e se a Kindred estiver lá, como vimos, não fez efeito. Realmente, se ele entrar primeiro, ele vai ter mais impacto. Porque a Kindred é um champion extremamente squishy. Curioso. Não temos rodovajos do Chico nesta partida? Não. Nem tiveste uma catalyze sequer. Acho que era importante. Ok. Isto já tem visto o que está a acontecer. Ignorarem completamente a build de Roda of Ages, no Ryze. Para fazeres imediatamente o scaling da Tear de Godas. E a partir daí começares a buildar full AP. Têm-se visto o ignorar completo desse scaling necessário. Mas olha, a torre da Midlane já está sofrendo. Estou preocupado. Estou preocupado. Cade de mexar aqui, que é um bocadinho questionável. Vai ser obrigado a afastar-se da torre. Que vai agora ser a batida com os últimos toques dos minions. Mas... Segura-se com muito pouca vida. Fichar aqui agora ainda. Está afastanado. Olha o Glacial Feijer na front-line. O Plasma a salvar a vida do seu Midlaner. A torre vai ao chão. O teleporta cancelado. Por parte do Last Wolf. E vai ser uma torre down na Midlane para o Chico. Bom trabalho do Plasma. Salvar o seu Midlaner. Mas não consegue impedir que a torre caia. E torre do meio contra o Galio. Ainda por cima quando estás de raiz é muito bom. Porque tu de Galio queres ganhar a prioridade do meio. E desaparecer e fazer aquele jogo psicológico da equipada. Precisava não saber onde é que vais aparecer. No entanto no top. Já não há lá marca. Vai haver rotação. O Last Wolf roubou a marca da Kidra. Para ir pedir mais uma marca gratuita. Ao Luchace. Mas a rotação dos Kicks é forte. Eles vão imediatamente levar esta torre do topside do mapa. Estou a restarmos sem qualquer tipo de contestação. E a vantagem de Gold ainda está do lado dos Kicks. Embora dois a dois. Mas duas torres a uma. E também os níveis de farm ali mais elevados em todas as Roles. Estão a fazer com que os Kicks saiam à frente em termos de Gold. Quando o próximo deck já está disponível daqui a 50 segundos. Não sabemos qual é o seu tipo. Até ao momento tu tiveste um Mountain. Agora um infernalzinho para animar. Não é. Mais um Mountain. Mountain também. Portanto será muito bom para a equipe de Skick. Porque tem uma Kindred com um Bloodraiser e já tem um Mountain. Dois seria aqui um. Eu acredito mesmo que entre Kindred e Gragas. Eles dois juntos conseguiam fazer o Berndt sem dificuldades. Também. É verdade. Pode abrir a janela para isso. Agora a marca é que as marcas estão aqui a atrair um bocado o Luchace. Um constante anda a aparecer no lado do mapa da Fordowin. E está no Redbub do Reactive que já lá está em cima dele. Portanto não tem chance de ser privado. Quase o dobro do farm do Zack mesmo assim. Tem. Isso é... O Power farming da Kindred neste momento é... Uma coisa absurda. Mas o Reactive não se está a deixar ficar para trás. Estão se apontando XP das lane. Mas a diferença de gol já vai aqui quase em 1000. Pela diferença de farm. Portanto é aqui já significativo. O Mountander que vai nascer. E a equipa da Fordowin não me parece estar muito interessada nisso. E eu acho que isto pode ser um bocadinho problemático. Exatamente porque dizemos que a Kindred é um Champion que é boa para fazer Berndt. Com dois Mountands. Com o Bloodraiser e com alguém ao lado para tankar. Pode ser uma jogada que vamos ver mais à frente nesta partida. Sim. E agora este Double Mount também vai já começar a surtir algum efeito. Obviamente depois que vamos ver um Plank. Vejamos melhor esse... Esse mesmo poder de mais 20% em estruturas. E monstros épicos. Mas é sempre aqui status contra estes dois objetivos que são muito importantes. Cheia com o Blade of the Ruined King. É aí que eu estava a apontar. Para vos fechar a atenção. Começou com o Blade of the Ruined King. E agora está com o Rapid Firecanner. Está a fazer uma build simétrica à Dual Alternative. Sim. Está a dizer eu não vou para o crit. Mas está no crit. Se calhar vou mais tarde. É um plano que não fica de fora. Mas é curioso aqui. Não diria que isto é um jogo espetacular para ir para a Blade. Não. Tens um Kragas apenas. Tens o Joe também. Ou no Brawl. Sim, mas não sei. Geralmente quando queres mesmo alterar a adaptar uma build é porque tens realmente grandes motivos para. Aqui seria um bocadinho à base do lifestyle na lane, provavelmente. Não sei. No caso. E com o little tempo o attack speed extra também é sempre interessante. Sim, e poderes transcender o attack speed. Exatamente. Exatamente. É uma adaptação engraçada. Do Last Wolf que agora pode ir Infinity Edge terceiro item. Não tem então a Storm Razer rapid fire cannon. Tem a Blade rapid fire cannon. Sim, e não dá. Não passa o crit também. Sim. Não tem crit garantido. Mas estamos a esquecer de um ponto importante. Que o Last Wolf tem lethal tempo. E na Blade de Ruin King atacar aqueles 0% por on-hit. Da Blade de Ruin King pode começar a aleijar bastante. Seja quem for attack. E o Last Wolf com certeza vai querer usar isso da melhor maneira. Ele que está com um farm. Igualzinho ao de luxo. Atenção. Usou o E só. Usou o E. Tem flash, tem heal. Reativo acaso aqui a distúrbios no ADC dos kick. Mas não vai garantir aqui a kill. No entanto, Elastic Slingshot. Mais uma vez para cima do Alternative. Apenha no flash. Deu perdito ao flash. E é uma kill para o Last Wolf. E agora Explosive Cass. Deixa o outro flash aqui. E a push da front line. Leva com um imenso stun. Mas não vai aparecer para já. Assim, membros da Fordowinds. Estão na mid lane. Há para a corda toda. Isto é tão inteligente. Os jogadores de zack já que têm este nível de inteligência. Usam o E. Já para onde um possível flash vai sair. Acaba por apanhar aqui o Alternative. Mais um Elastic Slingshot. Let's bounce. Já não está disponível. Mas mesmo assim leva a knock-up com o Joe. Está a room set. E está muito, muito low. Outro colega que tenta ali eliminar a passiva. Consegue fazê-lo. Mas é o Chico que está isolado. É knocked-up. Plasma Lemon também ao encalce do Chico. Mas olha que o Chico está a começar a morder. E é Plasma Lemon. O alba a bater. Encochado à parede. Entra o Joe. E entra o Luchace. Plasma Lemon está seguro. Sai agora o Realm Warp. Vai um 3 para o meio da equipe. Mas é um bait. Repara quem é que lá está no entanto. É Luchace com os Alamos e Spite. Toda a gente dos Kicks está a ticar vermelho. Eles estão muito, muito low. Frozen flacha. Ganha a kill no Luchace. Chico é o último homem que ainda se ergue na equipa dos Kicks. E vai ser prontamente eliminado assim que... Parar de dar de juke. Mas é Double Kill para o Frozen. E o último membro viveu é o Alternative de o Joe. E o Last of Fame não consegue sobreviver. É curioso porque quando tu vês aquele ultimate da Kinder tu pensas que eles não morrem. Mas não quer dizer que não vão ficar extremamente low como foi ali o caso. Ainda se curam numa instância do Ultimas. Não é suficiente. É uns 200 deal algo do género. Muito, muito pouco. Portanto, é muito perigoso. E saltar assim para cima de um Galdo que tem tempo para preparar o Taunt e acertar o seu Q em todos. Bem, acho que a equipa dos Kicks aprendeu isso da pior forma. Aquilo era o Chico a querer ver sangue à força toda a sair do Plasma Lemon e foi beitado completamente no Realm Warp. Tu tens um teleporte, não é? E realmente pensas bem isto. Chase é fantástico. O problema é que vai estar a existir uma habilidade do outro lado em que precisa ser um skill shot e às vezes é difícil de acertar mas tu estás a dizer exatamente onde é que vais cair isso pode virar rapidamente contra ti. É verdade. E é isso que vamos ver nesta replay que será muito distensa porque a alternativa aqui é o primeiro a morrer. Realmente é fantástico. O reativo Plasma Lemon logo a seguir a entrar a dar o follow-up necessário. Aqui os Kicks tentam defender aqui esta torre e jogar à volta do facto de terem esta torre. O reativo entra compassivo. Ele gosta de fazer estas plays, estas reentradas de Zach. e depois o Chico vai se isolar e isso parece que vai virar a favor dos Kicks porque o Chico faz um bom trabalho a certa altura mas depois o Frozen vai virar de uma maneira incrível naquela double kill. E foi aquilo que o Home nunca disse. Ali o Chico levar toda a gente para um Gallico pode dar setup é arriscado. é muito arriscado e vamos ver aqui Tauntem toda a gente quando entra e o Ultimate quer dizer Will não vai ser o suficiente para salvar deste grande grande setup que a Fordowind dá. Eu nem tenho palavras não é? Isto é o melhor que podes ter. Toda a gente a pôr-se a jeito para o Gallico acertar todo o seu damage ajuda muito rapidamente a virar uma teamfight. Fight DRL em que a Kindred leva com o Poppycopter e enviado para trás de volta à sua boss. Troclax. Só se é para frente? Um por um. O Troclax quer mesmo esta kill mas a Poppy está um osso de roer. Evita o slow. O Chase já está de volta. A teleporta agora a entrar para a parte do Shaq e para igualar as contas. Já se as punch não apanham a gordo mas leva com o Todda mesmo. E agora entra para trás no Lemon e o teleporte do Last Hope também. O plan do Troclax é deixar com o levantamento sozinho e o Chase já deu à sola. Vai demorar mas vai cair. Damage Matigation também entrar. Finalmente o Troclax vai ser abatido pelo Frozen que está numa killing spree 3-0-0. Aqui... Saiu o teleporte do Last Hope agora por ser cancelado e bem. Demorou mais um bocadinho mas ali o teleporte não era necessário. O Chase agora pode ser apanhado na sua própria jungle e ele vai... A Kindred é a forma como eles conseguem ter posses matar uma Poppy e só o Gragas com esta build obviamente não vai ser. Portanto o Frozen conseguiu mandar embora a Kindred faz com que ele não esteja em perigo de vida de forma nenhuma. E aqui é o perigo de deixar a cidade da jogada de Kindred é o facto de ele não ter... Se ele conseguiu angariar sacos suficientes até esta altura do jogo excelente. Mas com o mapa todo que a Fortnite está perdendo no bot site ele vai ter muito dificilmente acesso a mais marcas gratuitas em Camps ou até mesmo em Epic Monsters. E a Fortnite deve estar a começar a sentir. Deve estar a começar a acreditar porque recuperaram de uma early game não foi terrível mas ficou um bocadinho aquém do que foram as outras partidas deles. e os Kiki não daram tudo por tudo eles têm dois Mountains tem a Kindred é o teleporte o Frozen já pararam o Baron Nash já é a metade. Os Kiki aqui a tentarem usar deste Mountain pode-lhe surpreender. Eles vão fazer o Baron na mesma? Não, não. Não foi o reset. Ah, esperemos que não. Chico não voltou atrás ele ficou naquela case. Será que eles vão tentar? Não, não vão. Se a Blade tivesse feito é assim, esta equipa consegue fazê-lo o Baron muito rápido como acabámos de ver e eles têm no som disso deu para ver nesta call mas a Fort Wayne cá está. eu acho que a Fort Wayne não quer abdicar da vantagem que tem do potencial troféu que podem ter em as mãos se conseguirem ganhar aqui nesta partida. E eles são uma boa teamfight têm aqui neste momento as melhores decisões a ser tomadas também pelos seus jogadores e parecem estar altamente motivados agora resta saber se conseguem ter o discernimento completo para fechar a partida como deve ser. Frozen e Petrocox vão se manter aqui neste 1 para um 3-0 no Frozen também está a fazer uma série fenomenal hoje de top laner da Fort Wayne mas por agora vantagem de gol ainda é relativamente reduzida mas já é uma vantagem porque os Kicks estavam 2 mil de gol lá à frente e já está agora a Fort Wayne mil e tal lá à frente. e já está o Flingshot para cima do Luchace mas não vai haver nada para puxar o Luchace para trás empurram o IFK no entanto tem bastante damage na front line para levar com o anti-seedge agora é a entrada do Plasma Lemon leva 2 com ele Alternative imediatamente no Stopwatch e Kicks colapsam todos Shaki com o Dante 5 elimina o Alternative mas vai prontamente perder a vida no processo é ADK e por mid laner e é deixado a Frozen sozinho na backline Reactive não vai ter a oportunidade de dar a reentrada 2x1 favorável aos Kicks isto é demasiado quando Plasma Lemon entra e força ultimate a Kindred e consegue sair imediatamente atenção isto não para por aqui é o Morp traz outro Klax apenas Pedra Storm para trás Plasma Lemon é tancado pelo Plasma Lemon e vai ser disengaged da For The Wind perante os Kicks eu sinto aqui que realmente o problema foi se tu queres fazer este combo tu tens de ter ali a Poppy para depois tirar-os do ultimate porque senão eles vão morrer é óbvio não tens a equipa também em posição para dar todo o DPS à vontade porque é uma coisa todo o caminho e acaba por ser aqui uma necessidade em demasia da For The Wind tentar decidir a partida que leva a que perco mais um dragão porque a cola é boa o Plasma aqui faz um forcing perfeito sim mas a partir deste momento em que o ulti vai ser forçado obviamente que eles sempre têm que conseguir fazer uma coisa flash down não 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 sem minions a equipa não pode o Last 12 vai sozinho também para lá exatamente mas o Last 12 o reativo e o Plasma estão a olhar ali na altura do Flash Gal eles só podem olhar eles não podem ir ali tão tão deep e depois o Frozen entra também isso é um ponto importante porque tu viste o Lamb's Respite o Lichace a sair mas tu não viste o Reactive entrar lá para trás juntamente com o seu New Leader se ele tivesse entrado se ele tivesse utilizado o Let's Bounce dentro da área causava tantos distúrbios porque tinhas um Alternative que estava low tinhas uma Kinder que também por pânico praticamente usou o seu ultimate se tivesse sair toda a gente dentro daquela área de baixo promovido pelo Reactive era excelente o Reactive não estava só no Nintendo para entrar e para para dar aquela play tem que ser aquilo era exatamente o que não podia acontecer tem que ser um full commitment então com o ZAC que supostamente teve o seu salto interrompido é o que acabamos de ouvir mas lá está a Fordowind aqui perdeu ali dois membros mas o golo está exatamente igual nesta altura aos 27 minutos é realmente um equilíbrio enorme neste jogo e perdeu tempo estavam confiantes estavam ali já por cima a dominar já na toca no topside jungle e agora tem que recuar um bocadinho tem que ser um bocadinho mais inteligentes e temos uma second try por parte do Lichace e o Chico desta vez vai com um backup também para trás daquilo mas isto pode resultar em Baron para a equipa adversária atenção atenção é que tu tem flash imediatamente do Frozen foi bom explosivo cast exausto por Lichace e é um Baron extra para a Fordowind imediatamente começado eles veem o Lichace veem o Chico veem toda a gente na botlane começa o Baron deram dois TP já o Chico deu para a midlane não não espera agora aqui o Engage do Reactive encontrou o Joe Joe flash para fora tem Ignite salda para cima do Lichace Fordowind agora tenta colapsar Joe ainda na front line pode ser vítima aqui de uma cabeçada do Frozen last xling shot para a retaguarda tenta encontrar o Lichace não encontra ninguém mas ele está muito logo flasha por cima da parede e o Chico é catapultado para a retaguarda da base ganharam-me dois teleportes com esta jogada o kick meterem 3 pessoas ali no bot com o Baron Up e a Fordowind à volta do meio é extremamente arriscado o único problema é que a Kindred é o único se a Kindred tiver um teleporte até conseguia juntar mas o Junkler não tem e assim forçaste os dois teleportes da tua equipa para nada porque a Fordowind se realmente vê os teleportes e já olha já ganhou dois teleportes nem sequer precisa arriscar o bar mas eles querem mais querem ir para o Chico Chico e obrigatamente flasha o Lichace é obrigado a flashar porque não tem os Onias é verdade e este equilíbrio de gold em termos gerais pode ser um bocadinho mentiroso porque quem realmente interessa por exemplo em termos da ADC a Xayah está realmente muito à frente do Lucian ok a Kindred está um pouco à frente em termos do Zac mas o Xayah quer sempre um Zac vai ter sempre a sua utilidade vai estar sempre tanky a pressão nesse matchup está sempre do lado da Kindred mas numa posição da ADC que tens 1500 de gol de vantagem que é o Classo 12 que tem mais ou menos nesta altura sobre o Lucian é muito muito relevante quando aquela Infinity é a desfechar principalmente vai ser aí um grande grande momento e agora aqui a equipe da Fort Wind também consegue fazer isto rápido foram avistados mas está toda a gente dos Kicks já a tentar colapsar eles estão a ganhar tempo porque sabem que a Fort Wind não tem assim grande clear wave para lidar com o Baron Ashes esperam que as resistências sejam exaustes antes de darem o re-engage e a DeLaguer tem prioridade na mid lane vão tentar abordar esta torre esta torre está a dar-me é... aqui o force da Fort Wind não há minions vão ali bastante atrás mas a torre pode cair mesmo eles vão precisar pelo menos a torre mas aqui a Fort Wind criou o bait do Baron olha a reverse call tens o Joe e o Lucian entrarem para dentro do Baron Pete eles têm impressão na mid lane mas... é um scuttler aquele scuttler vai dar ali alguma visão que pelo menos informa pela maioria se está a ser feito ou não o Baron mas é... cá está é um jogo de xadrez agora é uma questão de... saber quando podes ceder e quando podes realmente ir para o objetivo que tanto queres e neste caso aqui o objetivo máximo é o Baron pode ir muito bem para qualquer uma das equipas mas aqueles dois mountains com uma kinder com um Blade Racer é assustador é a Blade Racer e agora já tem a Blade Ruin King também correto ela só precisa de mais alguém com ela no pit ela vai derreter os tanques muito rápido ela está com uma build anti-tanques todos aqueles items ela agora deve ir para um Black Leaver todos aqueles items de uma maneira ou outra são bons contra tanques e realmente a Kindred vai ser aqui uma threat mas que a Ford tem conseguido lidar bem portanto vamos ver se vai continuar assim e o Shutdown na Kindred nas fights é muito importante Shutdown que é dificultado pelo seu ultimate mas jogo muito cerebral agora ninguém pode cometer erros estamos a 30 minutos do jogo um Baron pode botar o jogo e ambas as equipas reconhecem que são taca a taca Fora 2 não querem perder esta vantagem porque se voam um jogo assim que é demasiado exaustivo os Kicks querem tudo por tudo chegar pelo menos a mais uma vez sozinho é para trás perde o Tier 2 da Midlane no entanto Tier 2 Fora 2 agora com muitos, muitos pinges e foi como a ser disse o jogo está muito, muito cerebral e nenhuma equipa quer puxar um gatilho que não sabe se pode se pode puxar e só plays muito, muito certas é que parece que que vão fazer mexer este jogo bem e é aqui o problema quando tu és uma Kindred e não tens pressão no mapa repara onde é que está a marca e repara onde é que está a linha de divisão da equipa dos Kicks Dragão o que é que temos pela frente agora? pode ser ainda um terceiro Mountain que seria algo se fosse para a mão dos Kicks era o a Infernal a Infernal acho que ambas eles vão tentar trocar o Infernal o Deixas consegue fazer isto rápido e até sozinho se necessário mas não sei se não será uma má ideia tendo em conta que não tem round wall para ter o Teleportal por exemplo para perto do Baron se fosse necessário depois mas eu acho que eles conseguem fazer o Infernal e circular para o Baron rápido que o PCM que fora do Infernal como já discutimos ele tem demasiados tanques nessa line-up e dificulta bastante o Baron aqui os Kindred o Chase vai tentar fazer já está dentro do Vicar é a velocidade de terra isto nem é bonito nem é bonito Kindred com dois Mountains em cima é uma coisa é levar ao objetivo um total de quatro dragões se chegarmos à altura do Weller que muito provavelmente vamos chegar vai ser o próximo dragão a Sturgeon no Summoners Rift quatro dragões elementais dois Mountains um Cloud e um Infernal vai ser trágico se a Fordowind perder esse objetivo para os Kicks sim, sem dúvida seria um Weller Drake de vitória praticamente mas o controle do Baron continua aqui do lado da Fordowind e eles sabem que tem de manter este controle porque os Kicks com esta compra derretem um burning por muito, muito poucos segundos mais uma marca apareceu do lado oposto do mapa do Lichace que está aqui a potecer imenso as marcas estão um bocado treinadas estão, aqui o RNG do Lichace está muito, muito mal treinado não é que ele tenha culpa mas independentemente disso é o risco é o risco que tu tomas quando picas Kindred está a fazer o que pode em termos de ok, não consigo ter as marcas mas pelo menos vou farmar aqui os meus itens e late game pode funcionar como mais um AD quer ir aqui ajudar neste momento já consegue dar muito shred nos tangos tanto quando nós podemos saber não é? mas neste momento com a Black Cleaver eventualmente já está terminada o Zac e até mesmo ali a Poppy vão ter que respeitar muito o DPS e o shred que a GPN vai dar e este back do Lichace se tivesse terminado já a Black Cleaver é uma grande diferença e simplesmente ganha os 200 HP e 10% com o Down Redaction ou tens imediatamente a Black Cleaver mas um Guelph no Reactive imediatamente cancelado mas não cancela nada vai ao ar na mesma mas impede o Let's Bounce curioso curioso é raro veres ali um ultimate em resposta em um lasting swing shot porque não sabes as consequências que a te vem mas neste momento acho que foi a decisão de acabar tudo de jogo pois mas o problema é que ele já não vai ter o Glacial Fished durante algum tempo enquanto o Reactive está a ser destruído olha a Blade Ruin King a começarem a stackar a Reactive a meio de HP e apenas levou ali meio dos Itox do Alternative então isto vai acabar por acontecer minimizávelmente o Last Wall pelo Let's Chase e agora com 4 membros vivos para apenas 2 da For The Win os kickball não tem a bot lane ali viva com o necessário não tem o Markson mas tem ali um AD Carry dos 300 na jungle que vai fazer o trabalho tão bem aqui neste burn e este burn vai ser como papel e é só a Kindred quase a dar damage e vemos como é muito muito rápido e é um free burn para os kick após aquela play muito muito bem a executar em termos de de mecânicas na fight o Alternative a brilhar imenso naquela double kill e o Chicken não conseguiu ir ao meio levar a torre antes do burn cair é difícil desistir esta competição contra uma Kindred queres afunilar ali nos targets mas a Kindred te estraga o teu plant depois tens de ter alguma coisa para tirar realmente os targets daquela área e se não consegues especialmente uma área tão apertada onde tens muito muito pouca opção é complicado e realmente a equipa dos kick aqui muito inteligente que não necessita cá está a For The Win não precisa de ter um combo a equipa dos kick só precisa em sobreviver e dar o DPS tanto quanto possa e ganham ativite com facilidade nesse sentido é e vemos ali até na Câmara o Joe a dar o plano para este Baron ali a falar bastante neste reset porque é começa a vida aqui a voz desta equipa e tem aqui uma grande uma grande oportunidade a equipa dos kick de usar este Baron para abrir estas duas tier 2 que faltam pelo menos e quem sabe numa play até mais proveitosa entrar na base mas é 2 Ks só não é? é 2 Ks só e last ult está perigoso até que um power swipe ali importante na Blade of Ruin King na Infinity Edge que já está atacada com a Rapid Fire Cannon portanto o alternative não vai ter equipa muito de survivability porque o peel dos kick é limitado ou não? plasma? usa os shirellies à procura de alguém mas não vai encontrar absolutamente ninguém na sua própria jungle vai apenas emparar aqui o Ward vão ir para ali alguma alguma visão e tem de regressar daqui a 1 minuto e 30 temos então o Elder Day que nós falámos e os kick vão estar com o controlo da jungle do lado da Ford Wind mais próxima deste Dragons pode ser muito complicado para a Ford Wind muitíssimo elas estão a tentar tudo por tudo para defender este tier 2 do bot mas há muito tempo como nós já discutimos reativo por cima da parede pode procurar aqui um lesser de slingshot importante para esta fight mas para já vai ser no wave clear que a Ford Wind se vai focar no entanto aquele Seeds Minion vai mandar abaixo a tier 2 do bot há que ter aqui muito respeito por parte da equipa dos kick eles estão aqui num excelente posicionamento com este Baron e o Elder Drake pode ser um problema enormíssimo para a Ford Wind que obviamente se conseguisse fazer uma pica antes de ele nascer seria ideal mas acho que a equipa dos kick sabe o quão importante vai ser garantir que tem todos os membros para contestar este Elder sem correr grandes riscos porque ainda vão ter o Baron na potência altura Builds quase quase completas mas uma clara vantagem do ultchase perante o reativo muito tarde para a frente neste jogo mas este jogo não foi à base de erros foi muito à base do retake do mapa portanto o mapa que está a ser muito bem jogado aqui dos kick olha a ideia a ideia é tentar apanhar alguém antes deste Elder é necessário é necessário para mim para limitar e o Joe é apanhado no meio do ar não vai haver follow-up mas... uouuuu 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 calma Glacial Fisher foi usado e é um cooldown importante aqui dos kick não o barril dá visão portanto não há problema Elder Drake vai entrar agora no Rift Raiz vai para o split com o TP no entanto Turculax também pode abdicar aqui de alguma pressão no mid para investir no split juntamente com o Chico eventualmente o Baron vai acabar se eles não tiverem pressa em usar o Baron para pressar uma fight para o Elder eu tenho a ideia que o Baron por esta altura já terá terminado ainda deve durar mais qualquer coisinha ainda está bem ainda tenho dúvida mas é pouco mas está prestes mesmo eles aqui estão à espera que o Raiz ganhe a real pressão no top aquela torre está a down se ele ficar lá mais um segundo aquele um auto ou a dois e ele está a down e é isto que os kick esperam esta espera que os kick fazem aqui no meio é a espera que alguém da FW vai responder ao Raiz que o Raiz teve de puxar esta wave desde quase a sua torre mas é uma torre que vai ser prontamente abatida mais um auto ataque está a torre no chão e neste momento a FW está limitada às suas torres dos inhibitors os kick aqui tem que ganhar o controle do... o gente está a solar o Elder e não há informação do Ford Wind perante esta situação onde já está a torre da parede são dois mountains um cloud e um infernal o Ford Wind está a procurar da fight mas não se sabe eles se suspeitam já eles agora já sabem mas já está aqui demasiado rápido Cláudio Lemon vai para o Engage procuram aqui o Alternative é puxado para trás o combo e o combo é fenomenal o Alternative já foi ao chão no chão é a próxima lista dois membros no chão dos kick em troca de um Elder Dragon bem não podes censurar os kick quem está lá para impedir que o combo aconteça estava um bocado ocupado a fazer o Elder Drake pois exatamente e que a Indra daqui não tem culpa a equipa da Ford Wind percebe percebe na altura certa que aquilo se sabe passar obviamente não para o Elder Drake mas ganha aqui um Inhibitor pelo menos um Inhibitor eles têm a base aberta dos kick pelo menos espera aí que eles só sabem funcionar para acabar o jogo eles têm Elder Dragon no entanto tem que respeitar o damage proveniente deste objetivo eles querem... eles abrem os timers olha a torre do Nex a ser abatida Ford Wind podem estar aqui a morder mais do KOG certamente conseguem mas a torre está no chão e vão dar back off depois desta levaram uma torre já não foi terrível vão perderam ninguém pelo menos até agora olha que explosivo caço será que vai sair? não está em cooldown está em cooldown está em cooldown o Chase obrigado por laxar para fora é Stunt está lá o stopwatch ele tem o seu Lamp's respite mas não vai os oferir dele truque lag saiu na front line isto é perigosíssimo dos kick não estão a deixar a Ford Wind dar reset mas estão a perder muito tempo se eles perdem a fight é o jogo há teleportar alguém para a back line não sabemos não temos a sensação mínima apóli mas é 60 é o fight para quê? para quê? truque lag está na front line Feather Colder não vai aplicar o stun mas é muito tempo que eles estão a exaustar a equipe da Ford Wind que agora estão a puxar para as torres do inhibitor agora é a oportunidade dos kick o kick com ansia enorme de fightar com o buff do Elder demasiada provavelmente o inhibitor cai o truque lag está na base com o TPA para a espera de uma possibilidade mas depois ali o recente também é equivocar-se um bocado naquela play do stopwatch dá muito tempo o jogo mas a Ford Wind com este inhibitor vai ser complicado e há a Baron daqui um minuto com um inhibitoria uma torre do Nexus portanto quando começarem a entrar super minions na base é menos uma torre que vai começar a eliminar esses minions isso pode ser importante isso pode ser importante porque a equipa dos kick não vai poder abrir mão desse Baron e vamos poder ver aqui no replay que ainda está a celular a fazer-se despercebido ali não é ignorar o truque lag se descompleto e depois é é um combo muito muito bem feito puxa quem tem que puxar que é o Alternative que acaba por cair o jogo não há nada a fazer ainda usa ali o stopwatch para tentar algum milagre mas não dava agora este Baron vai ter aqui alta contestação porque é sim é verdade existe elder mas é o primeiro não demora 5 minutos e não está disponível no Alternative o Chico por acaso tem mas o cooldown é 2 minutos e meio o primeiro portanto já não deve faltar muito para ele terminar não é? e este Baron ainda nasceu portanto provavelmente a equipa da Ford Wind pode simplesmente esperar que ele dê o air off antes de começar a pensar nas deras é verdade ele vai agora dar spawn é que isto pode decidir um título de LPLOL este Baron não seja para a equipa que cair é que é um jogo extremamente decisivo e este Baron vai ter uma grande influência no jogo nem seja pela pressão que ele vai colocar é e é mais um jogo a passar a marca dos 40 minutos e desta vez nova média desta vez as equipas não querem cometer erro 43 minutos e ainda pode cair para qualquer um dos lados uma fight que seja mal executada pode virar completamente o rumo do jogo o Baron é obliterado pela equipa dos Kicks mas os Kicks estão à espera dali também de um passinho falso da Ford Wind mas é o Inibitor está a down há superminis e só há uma torre do Nexus a defender o Chase tem vantagem de smite nesta situação está de nível 18 para nível 17 do reativo eu não tenho certeza mas parece-me que a bot lane está em slow push da equipa da Ford Wind creio que sim mas não há mais minis do lado dos Kicks não não então eles deviam tratar daquela wave antes de pensar no que quer que seja há mais minis do lado dos Kicks vai puxar a favor dos Kicks e o Razer já deu setup no top para acontecer a mesma coisa temos aqui duas waves a favor dos Kicks Ford Wind quer acabar aqui nesta Baron Play ou pelo menos na dança do Baron os Kicks também muito pacientes como é que vão abordar esta jogada? Builds praticamente acabadas entre quase todos os jogadores repara que o Last Ball comprou uma Storm Razer como quarto item sim é um item que quando já tem escrito e ataque subido isto acaba por pronto encaixar mas pode ser talvez o item que ele tivesse o gold para para tentar ter aqui um spike imediato e não ficar a made items porque realmente tem status que vai ser extremamente úteis não é mesmo? mas ora já começaram o Shacky está a começar com um skin já vai a made e HP em fora do end não se testa nem sequer está perto não vai haver oportunidade estão de Shanks atrás de Shanks atrás de Shanks o Shacky entra com o seu top está toda a gente ainda low do Baron mas repara que o Shacky está a ser de chão mas ainda não foi desta que ele vai ao chão o primeiro a cair é mesmo outro class e é menos um ataque da Frontline da equipa do Shkik eles têm em Baron mas a Ford Wind está a lutar por unhas e dentes por este jogo e por este título atenção às horas a Hourglass para o Cali e pelo Shkik está a design demasiado cedo mas é eliminado com este kill é um 2 por nada a favor da Ford Wind isto é caótico para o Shkik é uma teamfight a Ford Wind consegue sair por cima desta teamfight de uma maneira incrível o Alternative está a tentar faltar aqui não sei se a questão é querer mas não é dever o Shanks tem ult ainda olha isto pode ser um Atentive de acabar o jogo atenção eles têm Super só há uma torre só há uma torre o Reativo já tem a Warmog já está full HP outra vez o Alternative consegue encaixar bom damage mas a equipa da Ford Wind está a liderar a wave de Super Minion pela base a dentro da equipa do Shkik Altairz vai ao chão Lachas vai sair para a double kill da equipa da Ford Wind o Nexon vai estar exposto mas o Endimeter dá respawn 20 segundos para o Shkik o Nexon está exposto é 20 segundos para o Shkik a Ford Wind é a nova campeã da Most Show pela segunda split Aconteceu finalmente pode-se dizer assim merecido nesta série nem digo pela história vou deixar a história de lado porque a história é a história esta série super merecida uma equipa muito superior aqui a Ford Wind na execução e foi história que aconteceu à nossa frente meus caros é um capítulo novo que a Ford Wind acaba de abrir fechou-se o capítulo do Shkik mas ainda não está acabado isto é a segunda split a primeira split ainda pertence aos Shkik é verdade em termos de grandes finais é assim até aqui playoffs e grandes finais eram Shkik agora neste momento já não podemos dizer isso as playoffs já tiveram um outro dono o segundo split em concreto podemos dizer a equipa da Ford Wind conseguiu levar a melhor em que em poucos meses 3, 4 meses consegue ganhar um torneio em Portugal contra equipas portuguesas aos Shkik que já não acontecia há muitos anos conseguiu também ganhar o split contra os Shkik nestes playoffs contra todas as expectativas já agora eu acertei nas previdas não falhaste da primeira logo não 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 do campeão não 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 eu acertei acertaste quem contra todas as expectativas de analistas e afins os Shkik eram favoritos pois agora são os Shkik vieram para aqui favoritos mas a Ford Wind com o seu line-up super consistente acabam por levar a vitória 3 a 1 numa série à melhor de 5 frente à equipa dos Shkik até agora invictos é a primeira vez na história do League of Legends em Portugal que os Shkik perdem uma série tanto recorde que foi perdido aqui 3 a 1 não é 3 a 2 é 3 a 1 é 4 jogos os Shkik perderam uma série em Portugal do LoL na mostra do LoL é algo que em 4 anos eu dizia muitas vezes não sei como é que é possível como 4 anos numa equipa não perder uma série é um recorde incrível e a Ford Wind quebra já havia ameaças já não foi aqui as ameaças já eram cada vez mais perigosas e este split um empate exatamente já não conseguia na face regular há muito tempo uma derrota dos Shkik numa partida que fosse na raça regular já não acontecia há 2 anos por exemplo perderam um torneio também não acontecia já nem me lembro em que ano é que os Shkik não ganharam os torneios cá em Portugal e desta vez são os playoffs que lhe saem da mão não podemos contudo aqui dizer que é um grande mérito a equipa de Shkik que existe algum mas a equipa da Ford Wind como um todo como uma equipa esteve muito muito bem nestes playoffs acabou por ser uma equipa que soube tomar a iniciativa nas partidas soube dominar ok não vamos dizer que os jogos foram limpos porque eles demoraram todos mais de 40 e tal minutos portanto isso logo aí diz muita coisa sobre as partidas mas mesmo assim acho que já era merecido não só para os jogadores mas para a equipa para a organização este título e hoje saem aqui do Summer Games com uma vitória no CS e aqui também no long Ford Wind ainda estão a dominar os Braga Summer Games é verdade acho que vão ficar já aqui com um gostinho por Braga muito muito diferente uf completamente uf Plasma Lemon Sport aqui em extensão vai chegar a grandes patamares provou aqui ser eu ganho um jogo lá em Mardinger atenção ganho um jogo em Mardinger Sport primeiro em Mardinger Sport da história do low competitivo portanto foi o que foi e agora? agora vou representar Portugal na Aeromasters não temos que deixar de esquecer isto bem dito vamos ter aqui a equipa da Ford Wind a representar Portugal estou muito desejoso para ver como é que eles vão comportar o que vimos de hoje é muito melhor do que tínhamos andado a ver nas últimas jornadas desta equipa e agora é esperar que continuem a treinar para ter uma boa representação portuguesa sim e mais que jogar bem eu acho que eles foram superiores aos Kik e isso é que importa dizer porque já houve playoffs em que houve sempre essa discussão naqueles 3-2 a Ford Wind jogou melhor mas perdeu os Kik ganham sempre no fim exato não aqui não aquela situação do jogo aqui em jogar quem ganha os Kik já acabou já não podemos dizer isso foram 4 anos de Kik a ganhar tudo é a primeira série na história da LPL que eles perdem isso é da LPL sim da LPL claro mas são já foram mais de 100 séries provavelmente que eles jogaram 2018 um ano de muitas mudanças agora na estrutura da estrutura portuguesa porque agora os titãs a abater vão ser a Ford Wind eu lembro-me de uma imagem do RLT com o gigante dos Kik e tinha não era o David mas era alguém mais do que era essa a ideia e cá está conseguiram no segundo split depois de um primeiro split que ficou um bocadinho aquém das expectativas chegaram apenas em terceiro lugar conseguiram chegar aqui em segundo perderam o tiebreaker contra os Kik mas quando mais importava 3-1 contra os Kik posto isto então senhores e senhoras da nossa parte do lado dos casas é tudo espero que tenham gostado do que acompanharam porque temos os novos campeões em destaque vamos passar para a Analyst Desk para nos explicar exatamente tudo o que aconteceu ao longo deste quarto e último jogo na série a melhor de 100 portanto Marta acaba o programa não estou nada habituada a chamar-me Marta sendo assim são então os novos vencedores dos playoffs a Ford Wind e Sport e é o Shaq que encerra este último jogo com o MVP porque esta escolha Olde? o Shaq jogou bastante bem neste jogo tal como toda a Ford Wind por isso este MVP não pode ser é mais um MVP para a equipa mas o Shaq principalmente os ultis que ele teve na bottom lane foram bastante foram bastante bons e certos taunts também com alguma ajuda de ultis de raiz do Chico mas também teve taunts bastante bastante positivos daí a atribuição do MVP então para o Shaq não há muito mais a dizer temos muito para dizer não eu não sou esta parte do MVP a gente quer uma taça também é verdade também é verdade por outro lado vamos passar ao jogo em si a primeira parte até ao draft porque começámos com se comprámos os dois drafts de maneira geral vimos os Kik porque era um draft que até muito bom para o League para aquilo que eles tinha sido a maior falha deles e foi isso que executaram durante o início do jogo que o jogo inicialmente no meio de 10 minutos esteve a favor dos Kik por maioria das vezes que devia também ao draft uma Kinder que teve um bom ganho de nível 2 na botlane conseguiram ganhar uma kill depois conseguiu outro kill ainda na midlane tinham pequenas vantagens só que depois os Kik só vão responder bem e até que vamos ter acerto na primeira do Paid daqui a muito pouco vamos ver o momento em que aproximado o mid game a Fora do End chegou e conseguiu voltar ao jogo e ganhar o controle do jogo para a mão deles como tinham feito ao longo dos 4 jogos desta série sim que o que eu acho que as combos tinham tinham diferente era o jungle de um lado temos um zack que demora muito mais a chegar onde quer e da Kindred logo desde o início aqui há um grande do reativo a prever o flash do alternative mata o alternative aqui o truco lag se tenta o ulti para o zack ficar em cima da torre mas como é um golem não se importa muito e depois aqui não sei porque os Kik não abandonam esta torre porque eles veem eles veem o reativo eles tinham um award ali veem o Frozen também a ir e eles ficam gastam o flash do lutexace perdem a torre na mesma tudo bem que aqui o Chico coordenou-se bem o Chico estava sem pressão nenhuma a evitar a pressão bastante bem mas não há necessidade de causar mais fights quando já já perdeste vais perder a torre na mesma e estás a ver toda a gente a dar engage aqui é um bocado e aqui não é preciso não é preciso dizer muito bem o ultimate tem o seu taunt acerta nos 3 membros e só não morres exato só não morrem por causa da Kindred o ponto assim de estar aqui o porquê talvez dos Kik terem seguido para aquela fight quando não é do género ok nós perdemos uma torre perdemos um membro eles estão todos com muito HP vamos à fight vamos tentar ver se conseguimos recuperar algo do que perdemos para minimizar as perdas e o que resultou foi absolutamente o contrário sim perderam 3 membros ao todo foi um 4 por 0 mais uma torre abrandou bastante o ritmo que os Kik estavam estabelecendo o jogo o início do fim exatamente começou a ser um bocadinho o início do fim no entanto os Kik ainda tinham uma palavra a dizer e conseguiram voltar porque já tinham feito uma fight porque tinha-se caído 2 por 1 a favor deles mas pouco depois é a segunda parte em que eles conseguem perto do seu inhibitor assim que a Fortnite deu um bocado o breakstand eles que é o que vamos ter na próxima replay em que os Kik conseguem a fight a favor deles e é um 3 por 1 só que eles já tinham maltos eles tinham sempre sempre controle que esta é a mesma fight sim e choke points com o Ryze e com o Luciano são sempre bons apesar do outro lado também ser uma uma team muito focada em choke points aqui o Reactive morre e perde a sua passiva só para puxar o Truklax para onde ele quer estar exatamente e a partir daí ninguém está a tocar nos Kairos neste momento aqui o Chucky não consegue sair com o Ulti mas não consegue fazer muito mais o que eu não gosto aqui foi que o Alternative depois isolou-se um bocadinho da sua equipa ele dá o E topo ao lado morre por causa disso e faz que foi o único senão desta que tinha feito a parte dos Kik e do resto o próprio Chase que não conseguiu optar muito bem para apanhar viram que o Last of Us estava isolado saltando em cima dele e o The Kick também devido ao Mountains que eles já tinham foram acampar para fazer este Bernd e voltarem ao jogo ao favor deles porque isto foi um bocado da história de todos os jogos da série que temos Kick for the win ou for the win kick e depois voltamos ao contrário onde a for the win ganha e depois volta os Kik a ganhar até ao final do jogo a questão é eles tiveram este Bernd sim jogaram muito bem aquela Teamfight mas depois só conseguiram uma bottom tier 2 tower não conseguiram abrir a base sim não fizeram nada com este Bernd tiveram muito calmos por isso eu acho que era preciso mais agressividade mais proatividade mas não conseguiram porquê? por não terem essa iniciativa ou o for the win já estava a avançar ao momento? eu acho que demoraram muito e respeitaram demasiado o win gate da for the win a for the win sim tinha um win gate belíssimo zack com galho é muito fácil de escutar mas também não se pode respeitar demasiado quando se tem Bernd e só se consegue levar uma tier 2 bottom turret não... faltava algo faltava presença faltava algo a esta equipa dos Kik hoje sim é muito a dizer pois a situação que tivemos a seguir ainda foi que os Kik tiveram a oportunidade e foram para o Elden no entanto perdeu dois membros com isso e com esse push eles acabaram de perder mesmo a parte da base e a torre e depois temos a segunda parte em que os Kik voltam então para o Verna aquela horta clássica horta à volta do Verna ali pronto a pronto chega ao shakir com o seu tonto certo de tonto exatamente o início pareceu correr um bocadinho mal só que o Kik está bastante forte e neste momento ele estava muito potente não só perde no tanque pois aqui temos este é um momento de CD em que o Kik encontra-se completamente isolado da equipa adversária da sua equipa aliás porque o Frozen faz um bom trabalho a manter os dois marcos menos a equipa dos Kik afastados a fight o Kik morre por nada e depois os Kik conseguem aqui a vantagem final para conseguir puxarem e ir para a torre porque eles conseguem não fazem a equipa da equipa a equipa da equipa da equipa e aqui sim é um final de jogo a equipa dos Kik já não havia nada a fazer temos novos campeões não é? assim de uma forma de uma forma assim muito curta para irmos então passar à entrega de prémios gostava de saber a vossa opinião sobre o que foram estes play-offs ou seja as vossas expectativas não foram de todo estas não é? e o que é que vos surpreendeu mais sem ser obviamente aqui uma nova vitória não é? mas o que é que vos surpreendeu mais nestes play-offs neste segundo split não é? que está cada vez mais competitiva ela está cada vez mais competitiva sim destes play-offs o que eu posso tirar aí gostei muito foi ver os IGN a jogar isso foi a primeira certo que eles perderam depois dos 2-0 contra a Ford nas semifinais mas gostei muito de os ver a jogar eles não tiveram medo de chegar aqui e tentar arrancar o máximo possível das outras equipas por isso foram muito positivos e só espero que eles consigam pelo menos o mesmo lugar para o próximo split em relação ao resto não achei que os Kik estivessem completamente preparados eles tiveram mais tempo nem sequer tiveram que mostrar nada até este BO5 por isso não sinto que se prepararam o suficiente por outro lado a Ford Win não sei se foi isso foi algum bootcamp que agora eles também têm a minha ele também estava extremamente inérgico ele não recebeu nenhum MVP mas sinto que ele também merece aqui muito mérito pela motivação que trouxe a equipa nós estávamos sempre ao ouvir não só isso mesmo durante a série de ontem foi exatamente da mesma maneira porque mesmo que o jogo pode ter sido um bocadinho mal quando ele quando ele até se atrasou aquele hora de game correu um bocadinho mal no bloco no primeiro jogo pensei isto pode correr um bocadinho mal para ele mas não voltaram à volta e chegaram aqui a este final com que conseguiram é difícil dizer que foi uma performance completamente dominante não é de todo mas com mais de 40 minutos nunca pode ser mas foi sempre muito perto e tiveram sempre a iniciativa no momento certo ou seja tem bons caminhos principalmente com a fase inicial do jogo da equipa da Ford tem bons caminhos a mostrar só tenho que trabalhar depois na progressão para conseguir determinar o jogo porque a maioria das falhas que a Ford apresentou foi na fase para determinar o jogo aquela o último prego para martelar o caixão e agora esta equipa que vai a European Masters quais é que são as expectativas para eles? Tentar melhor que os que fizeram no último circuito acho que esse é o primeiro objetivo de todos para haver evolução tirando isso claro que toda a gente aqui presente quer que ganhe toda a gente vai vestir as cores da Ford Wing vai ser sempre que ser as aqui as primeiras sendo assim agradecemos também a toda a gente que esteve aqui presente ao longo do dia também a quem nos ouviu em casa tivemos aqui quatro equipas a disputar estes play-offs Sharks, Electronic Generation for the win e Kik acham que vai mudar muito agora para o próximo split vamos ter um open split um split um pouco diferente mas acham que as equipas vão se reestruturar ou vão se manter assim alguma alguma coisa que nós ainda não tenhamos apanhado e vocês saibam? que muita coisa mas é muito rápido muito rápido o que é que acham para acontecer? não sei ao certo porque visto que não é uma transição grande é só de um split para o outro ainda não acabou o ano não acho que vá haver assim umas mudanças muito radicais mas acho talvez os grow up os grow up vão mudar alguma coisa penso eu que não não tiveram um split nada de agrado para eles eles estavam a apontar para primeiro lugar acabaram em quinto por isso acho que essa deve ser a equipa com uma maior reestruturação tirando isso e talvez os charcos não é? que o Dragon já já falou em que vai abandonar pronto está a pensar em sair se chegaram se chegaram se chegaram a playoffs por isso já foi uma evolução por isso não estou a ver para já para este sim ficar por aqui era muito pouco para eles que já conseguiram alcançar mais do que muitas equipas já conseguiram exatamente sendo assim estão todos de parabéns a estas quatro equipas e a Fordowin em especial que são os nossos novos representantes da European Masters por isso vamos passar para a Pamufa que já está com os nossos vencedores para receber o prémio e para também ouvir algumas palavras finais estamos agora aqui no palco então para finalmente vermos as duas equipas finalistas as duas equipas que tiveram aqui uma série B ou 5 bastante apelativa aqui para as pessoas que tiveram aqui a ver e também de certeza para as pessoas lá em casa temos realmente um novo campeão mas mesmo assim vamos então chamar as duas equipas vencedoras começo então por chamar o segundo classificado os Kiki Sports Club aqui ao palco e agora chamo então a campeã deste split do segundo split da MOSH LPLOL 2018 a Fordowin eSports bem vamos chegar até aqui não sei se alguém daqui dos Kiki quer dizer alguma coisa deixar umas últimas palavras eu tenho que vos dar o direito à palavra caso queiram só quero dar os parabéns aos Fordowin que finalmente ganharam e mereceram agora parabéns muito obrigada vou passar então aqui para os grandes vencedores vocês são os novos campeões não é? vocês acabaram de destronar aqui os Kiki foram sempre campeões até agora e finalmente temos um novo campeão as últimas palavras o que é que vocês têm a dizer? quanto a mim assim nós estávamos de uma má forma e o que eu que eu disse à equipa e o que nós tentámos fazer foi jogar sem arrependimentos este crime estava a correr mal e pronto acho que tentámos fazer isto daqui e correu bem correu bem que acabaram realmente por levar aqui a vitória mais algum de vocês quer dizer alguma coisa? deixar umas últimas palavras? queria só dizer que como o reativo disse nós estávamos a ter algumas dificuldades e chegámos aqui e basicamente o que aconteceu foi confiámos todos uns nos outros acho que isso também foi bastante importante para além de... tivemos bons drafts, drafts solos também queria agradecer ao Silver por nos ter ajudado e basicamente é isso estamos muito felizes acho que sim não é? com uma vitória vamos passar então para a entrega do prémio aliás da taça obrigada aos Kik e parabéns chama então ao palco o Dr. Ricardo Rio que é o Presidente da Câmara Municipal de Braga que está aqui hoje presente então para entregar a taça aos novos campeões da LPLOL eles seguram todos eles seguram todos muitos parabéns mais uma vez à Fordowin pois boa noite a todos só queria aproveitar esta ocasião para em primeiro lugar dar obviamente os parabéns à organização do Summer Games e dizer-lhes que é sempre um gosto recebê-los na nossa cidade esperamos que voltem com mais iniciativas no futuro próximo agora para este espaço renovado que é o Fórum Braga dar os parabéns aos vencedores dar os parabéns também aos vencidos a todos aqueles que estiveram aqui envolvidos nas várias competições ao longo deste fim de semana e como dizia há pouco que voltem muito brevemente inclusive Sport tem que ficar cada vez mais ligados também à cidade de Braga muito obrigado a todos muito obrigada pelas palavras então aqui estão os novos campeões daqui do 2º Split Ambostel Pelo 2018 e por hoje é tudo já acabou mas no entanto nós para a semana estamos à vossa espera para os Relegations já no próximo fim de semana portanto quem quiser aparecer na Clique Fiel Arena em Penafiel está à vontade é aberto ao público por hoje é tudo como eu já disse obrigado por terem acompanhado e até à próxima até a próxima e até a próxima e até a próxima Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal